Fala galera do canal, eu sou Marcelo e tô mais um vídeo aqui Tô mais um vídeo com vocês Galera Vou jogar Manico FG com vocês Galera, eu vou botar um spoiler da cena que a gente vai fazer Galera, eu vou mostrar um spoiler que vai acontecer Uma série que a gente vai fazer Por que tu tá me arrumando? Não! O meu Deus vai morrer Valeu! Não vai não Nossa, tá na nossa casa Vou guardar as minhas coisas aqui Muita coisa Ali vai ser nossa casa de baú, cê sabe, né? Muita peste Por que já que tá muito cheio? Já... Nossa, nem encheu ainda Tem que liberar meu inventário Galera, estão prontos pra ver a série que a gente vai fazer? Marcelo Olha, no 3 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 Vai ser muito difícil, então deixa MUITO LIKE! Só coisa do que não sai em cima, tem que procurar É, você vai ter que instalar um negócio que eu tenho É, mas eu tenho um aplicativo que já está escrito Vem, bora! Tô indo Eu construí essa sala de baú aqui pra gente Tá muito rouco, viu? É, tô rouco Galera, eu pensei que ele nem ia gravar vídeo hoje Mas eu vou, né? Ainda vou gravar, é... Eu vou pedir pra um amigo chamado João Pedro Instalar esse jogo, pra gente jogar nós três É, a gente vai jogar nós três Vou pedir pra... e vai ser três pau-lândios, galera, aí Não, só que ainda... Eu acho que a série vai ser de sobrevivência Ainda não sei qual vai ser de pau-lândios Mas... e foi de sobrevivência Eu faço um de pau-lândios pra você Sobrevivência pau-lândio E a gente vai ter que enfrentar, galera Bastante vilões Tantos vilões E a gente não sabe como vai fazer o Megazord, galera O Megazord A gente vai esperar Vamos fazer igual na série A gente vai lutar contra os caras Não vai ficar nenhum gigante ainda E quando um fica gigante A gente constrói nossos jortes Vai ser trabalho? Vale! Mas a gente é Marcelo e Gelo Vai pro seu... o seu lado é esse, meu lado é esse Esse aqui é o meu lado? E aquela casa vai servir pra quê? A gente vai morar lá Aqui é a sala de baú? Sim A gente vai encher de baú aqui, né? De baú Calma, o que vai ter é boa Eu vou pegar todos os vizinhos de quem tá lá Não, pode deixar Tem como botar em cima assim Tem como botar em cima assim Tem que botar um pouquinho Tem como botar em cima Tem como botar em cima E aí, vamos ficar a massa Eu sei Vai Vai Vai, olha Eu tô chamando pra dar comida Tô indo, mas comer Vai comer, né? Tá aí comendo Eu vou ter que tomar banho na banca Eu não vou para a banca hoje, não tem banca hoje não, não tem banca hoje não, a professora, ela falou que você hoje não foi para a banca, mas amanhã não tem banca não, hoje não tem banca, não, a senhora não mandou não, eu mando sim, você que não manda em nada, você é o apito churro. Desculpa galera, Eu vou apurrar! Que ódio! O que que tem aqui? Isso aqui era para ser um curito? Galera, quando o Duan chegar, a gente vai ter que fazer um processo de instalação, quando ele instalar, a gente vai ter que fazer o que? Oh galera, eu estou fazendo esse episódio da sala de baú! Oi! Eu não! Não! Eu estou fazendo o episódio de sala de baú! Sala de baú! Eu só vim aqui dar uma curiada! Curioso! Nossa, ele botou quase até o teto! Estou nem aí! E ele botou um mico! Ah, eu vou botar forneio no meu também! Eu sou besta! Eu botei aqui no nosso quarto, que eu fiz lá, não vai dar! Listo! Listo! Olha o que eu vou fazer, Marcelo! Eu vou botar o meu para as minhas flores, né? Para as minérias! Eu acho que eu estou fazendo o que? Vem aqui no meu quarto! Eu tentei para pegar bastante o tavam! Já está fazendo o ouro! Vem aqui na minha sala de baú! Estou indo! Eita! Vai ter que botar mais uma fornalha! Por quê? Mais duas, porque é bastante minério! Esses dois minérios aqui vão ficar aqui e um vão ficar embaixo! Vamos lá! O tempo está acabando! A gente nem pegou os nossos itens! Tô botando já muito minério! É muito minério! É muito minério! É muito minério! Eu não! É muito minério! Tem um mei aqui que Marcelo nem viu! Um mei de Marcelo... Eu vi sim! Um mei está em vermelho! Um mei de Marcelo está em azul! E esse esqueleto morre! Um mei de Marcelo está em vermelho! Vem para cagar! Eu acho que vou terminar o fim! Vai! Vamos lá! Vamos! 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 Meio porrada! Meio porrada! Então galera! Se vocês gostaram do vídeo! Deixa! Like! Like! Se inscreve no canal! Deixa o like! Cadê o outro? Cadê o outro? Vai! Tchau! 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 Meu Deus! Valeu! Valeu! Tchau! Ganharam que eu estourar mais um! Você tem um aplicativo de fazer skin? Ou você tem um aplicativo de fazer skin? Ou você tem uma...